Fala galera do Android Game, quem fala com vocês é o Robson Lera começando aqui mais um vídeo do canal e como vocês viram pelo título, hoje eu vou mostrar pra vocês ou falar pra vocês de algumas coisas que eu, mas não só eu, ou tenho certeza que vários de vocês também querem ver no futuro PES 2018 Mobile aí vocês devem estar se perguntando, mas Robson, será que esse jogo vai vir de fato para Android? Galera, eu arrisco dizer que sim, o jogo tem mais de 50 milhões de downloads, isso em menos de um mês o que é muito pra um jogo mobile, tá ligado? então eu acho que a Konami não vai fazer a burrada de parar com a franquia novamente então, mesmo que o jogo ainda não foi anunciado, creio eu que o jogo de fato vai chegar e nesse vídeo eu vou falar aqui com vocês de 5 coisas que faltaram no PES 2017 que eu tô torcendo muito pra ter no PES 2018 Sério, eu não sei o que se passa na cabeça dos desenvolvedores para colocarem limitadores de energias em seus jogos será que eles não pensam que quanto mais tempo as pessoas passam jogando, maiores são as chances de gastar com o game? pois é né Konami, acho que isso é óbvio até demais uma coisa que eu senti muita falta no PES 2017 foram os times com reais jogadores presentes nele pra quem não tá ligado, o PES 2017 funciona da seguinte forma você cria seu time e com o tempo vai comprando barra ganhando jogadores em todos os modos do jogo, você joga contra times que você conhece porém com jogadores totalmente aleatórios e pra quem não sabe, esses times são times criados por outras pessoas como eu e você ou seja, quando você vai enfrentar o Barcelona por exemplo você não está jogando de fato contra o time do Barcelona e sim contra o time criado por alguma pessoa que usou o Barcelona como base eu acho que ficou meio complexo de entender, mas vocês conseguem enfim, eu não critico a ideia, de fato é uma ideia muito boa mas bem que poderia ter um modo ou um campeonato onde vocês enfrentassem equipes reais acho que seria bem top e aproveitando a deixa já entramos no próximo tópico como acabei de falar, bem que no PES poderia ter um campeonato onde vocês enfrentassem equipes reais e esse campeonato bem que poderia ser no estilo campeonato brasileiro, tá ligado? com uma tabela mostrando os pontos de cada time números de vitórias, empates, derrotas, saldo de gols e etc acho que era uma coisa que muita gente queria ver no PES assim como eu e senti uma leve falta disso talvez vocês achem que é loucura, mas um jogo de futebol sem contusão é como um jogo de FPS sem você morrer de forma alguma ou seja, é totalmente inevitável a não ser que você use hack, mas enfim qualquer jogo de futebol que se preze e que busque ser realista precisa ter as famosas contusões e essa é uma coisa que eu não me recordo de ver no PES 2017 e se tem, é extremamente raro porque comigo, sério, nunca aconteceu o cara pode levar carrinho, dar um duplo mortal invertido dar uma de bicho piruleta, ir no céu, fazer visitinha a papai do céu cair de cabeça, mas o cara levanta como se não houvesse amanhã esse é o tal do mula é óbvio que dependendo da falta, você leva cartão amarelo ou vermelho mas e o jogador que eu fui na maldade pra dar o carrinho? quer dizer, e o jogador que eu dei carrinho sem querer? e quase quebrou a coluna não vai acontecer nada com ele, hein, Konami? eu deixei o melhor ou o pior para o final tudo bem que no PES 2017 a gente pode logar com a conta do Play Games e ir evoluindo o seu time mas quando você desinstala o jogo por algum motivo e vai reinstalar já era, o seu perfil foi pra Narnia e você precisa começar tudo de novo eu fiquei sabendo disso recentemente, tive que formatar meu celular tava com a conta 4 estrelas e perdi tudo valeu aí, Konami, poderia melhorar aí no PES 2018 bom galera, esse foi mais um vídeo do canal, eu espero que vocês tenham gostado o que me impulsionou a fazer esse vídeo é que eu não sei se vocês estão ligados mas tá rolando a Gamescom que é um evento de jogos que tá rolando lá na Alemanha Gamescom 2017 e a Konami não para de liberar novidades a respeito da versão de PC e console do PES 2018 então eu falei, por que não falar a respeito da versão de Android que pode vir futuramente então se vocês gostaram desse tipo de conteúdo e quer que eu continue trazendo eu posso trazer esse tipo de vídeo, sei lá, com Shadowgun Legends entre outros jogos que pode vir para Android aí nesse ano e em 2018 também enfim, deixa nos comentários também algumas opiniões de vocês sobre o que vocês querem ver no PES 2018 e que eu não citei no vídeo de hoje enfim, se você gostou, deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal compartilha com seus amigos, se inscreve no canal caso não seja inscrito até o próximo vídeo, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON